Música Muito boa noite! Começa agora mais um Diversidade para te deixar bem informado a respeito do que acontece na área cultural. E olha só o que tem no programa de hoje. O artista Rodrigues Lima, o álbum A Soul Waits Forever, do Grand Fone Vancouver. Nossa dica de leitura e ainda as notícias do giro e nossa agenda cultural de hoje. Rodrigues Lima é natural de Itatuba e se interessou pelo desenho ainda na infância. Nas pinturas ele recria imagens de suas lembranças usando a técnica do surrealismo. Recentemente o artista foi homenageado em sua cidade natal com uma galeria que leva o seu nome. O Diversidade foi até Itatuba bater um papo com o pintor. Música Minha relação com a expressão visual começou na infância, nas paredes da casa dos meus pais. Assim como toda criança que é desenhista, tem o seu meio de expressão através do desenho, eu comecei nessa fase da vida. Agora sim, com a consciência de que estaria produzindo, que poderia se tornar algo mais sério em minha vida e enveredar pelo caminho profissional, ainda na adolescência eu comecei nutrindo essa paixão e o desejo de expressar as minhas emoções através do desenho e da pintura. Música A minha pintura eu classifico como uma pintura autobiográfica, porque em tudo que pinto na atualidade eu sempre estou recorrendo às minhas memórias afetivas de infância, que foram vividas com muita emoção em Serra Velha, que é o distrito daqui de Itatuba, zona rural de Itatuba. Eu tive o privilégio de nascer no alto de uma montanha, montanha dentro do nosso contexto, claro. Então observei sempre o mundo, passei a infância e a adolescência observando o mundo do alto, né? Vendo, contemplando aquela paisagem, aquele cenário, a exuberância do verde, aquela composição, a diversidade de elementos. E eu ficava como criança e como adolescente observando tudo e fazendo conexões com a vida. De que maneira eu poderia representar aquilo através do meu desenho? Então percebo que isso vem à tona hoje em todas as minhas pinturas. Primeiramente, observando dessa perspectiva como se fosse um olhar de pássaro, né? E fazendo a composição com os elementos que encontro no decorrer da minha vida, fazendo conexões com o presente e com o passado. Mas sempre usando essa composição, observando do alto. Música Eu estou em minha exposição intitulada A Poética de Rodrigues Lima, que está aqui, um conjunto de obras que faz parte de diferentes coleções da minha carreira. Chegar em Itatuba e expor pela primeira vez, em uma galeria que traz o meu nome, Isso, para mim, é de uma importância e de uma emoção que não dá para traduzir, de fato, em palavras. Fico muito feliz por tudo isso. Grato ao Monsenhor Jaelson. Grato à Itatuba por abraçar um artista e incentivar a outros nomes, incentivar a outras gerações. É muito importante perceber tudo isso em vida, que não é muito comum. E a exposição está aberta, está em cartaz. E eu convido as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, para vir conhecer a galeria, conhecer a exposição e conhecer todo esse complexo que o Centro Cultural Mãe da Ternura oferece a todos nós, aqui em Itatuba. Quem quiser conhecer o meu trabalho, além da galeria Rodrigues Lima em Itatuba, nós temos um ateliê em João Pessoa, no Espaço Cultural, que você pode seguir também as nossas redes sociais, arroba Rodrigues, underline Lima, no Facebook. Nós estamos com o perfil Rodrigues Lima, artista plástico, e o WhatsApp, que estão também nas redes sociais. E você pode entrar em contato conosco e a gente começar a trocar figurinhas e falar sobre arte, falar sobre cultura e falar tanta coisa boa que a gente pode fazer na vida, através da arte. O Grand Phone Vancouver nasceu em 2012 como um trabalho de conclusão do curso de Arte e Mídia da UFCG. O projeto, desenvolvido por Fernando Ventura, conquistou a crítica musical da época e agora lança seu primeiro álbum, intitulado A Soul Waits Forever. Vamos conhecer! Eu estou aqui, finalmente, para anunciar, após dez longos anos, o lançamento do primeiro disco do Grand Phone Vancouver, A Soul Waits Forever, que sai em formato vinil, um formato retrô, mas que tem tido uma ascensão muito grande no mercado. Esse disco, eu considero que está dez anos atrasado. Em 2012, quando o Grand Phone surgiu como ISME, alguns canais, alguns sites especializados em música, dava o Grand Phone como uma banda para você ficar de olho. Em 2013, em um dos discos mais aguardados daquele ano posterior, mas somente agora em 2023, depois de tantas coisas, o disco finalmente vem à tona. E com certeza é um processo de realização muito grande na minha vida. O A Soul Waits Forever foi um disco gravado entre Juazeiro, na Bahia, e Campina Grande, na Paraíba, cidade que eu amo de coração. Tem músicas de dez anos atrás, tem música de um ano atrás. Então, esse processo também foi importante. Eu não me culpo tanto por esse processo, mas não aconselho que vocês gastem tanto tempo em um processo. O primeiro single do disco é uma música chamada A Thousand Stories. Ela tem uma importância muito grande para mim. É uma das músicas que me fez arrepiar quando eu escutei Pronta. Então, acho que por ela ser um resumo do disco, tanto musicalmente quanto conceitualmente, ela é uma música mais leve, mas que no final tem uma energia ali a mais. É uma letra que eu gosto bastante também. O clipe já está disponível no YouTube, você pode acompanhar. E esse clipe foi gravado em Boltony Bay, é uma praia da Inglaterra. E eu contei com a participação de Sidney e Severine. São dois dançarinos incríveis que eu tive a honra de conhecer em Londres. Eles fizeram um trabalho impecável para mim, maravilhoso. É uma dança contemporânea, onde há uma aproximação e um afastamento, como na vida real, né? Entre relações, casais. E mesmo assim, há uma poesia, há uma beleza, tanto na presença quanto na ausência das pessoas. Então, A Thousand Stories, acredito que foi o melhor pontapé inicial que esse disco poderia ter tido. Eu queria aproveitar a oportunidade e convidar a todos os meus amigos, a todas as pessoas que gostam do Grandphone Vancouver. Campina Grande é um processo muito importante na minha vida, como na vida do Grandphone, é onde surge o projeto. É um lugar onde eu fiz muitos e grandes amigos. Então, eu convido a todos que tenham carinho pelo projeto, que gostem das músicas, que mesmo sem ter uma vitrola, como eu tenho ali atrás, comprem o vinil, comecem a sua coleção. É muito importante para o projeto ganhar uma autonomia e a gente conseguir lançar o segundo, o terceiro disco. Sem dúvidas, é a melhor forma de apoio a esse projeto, que sem dúvidas é o projeto da minha vida. Eu até brinco com o pessoal da UFCG, onde eu me formei em Arte Mídia, que eu sou o único aluno que ainda trabalha no seu projeto de conclusão de curso e, dez anos depois, está aqui esse filho, essa coisa maravilhosa para mim, uma realização muito importante na minha vida e, com certeza, a melhor parte de mim está aqui, que é a música que eu tanto amo. Grandphone Vancouver, A Soul Waits Forever, vinil, translúcido, 180 gramas e a fita cassete com o disco narrado em www.grandphonevancouver.com Até breve. Quem chega agora com uma notícia da área cultural para a gente é Felipe José. Boa noite, Felipe. Boa noite, Leandro. Estou aqui para falar dos novos editais da Funarte. Nesta segunda-feira, a Fundação Nacional de Artes lançou três editais do Programa Funarte de Ações Continuadas 2023. Os editais contemplam propostas de ações continuadas de todo o Brasil, nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro e artes integradas. O programa oferece apoio financeiro a grupos, coletivos e espaços artísticos em atividade há pelo menos três anos consecutivos, bem como eventos artísticos interestaduais ou internacionais, realizados presencial ou virtualmente, por pelo menos três edições. As inscrições são gratuitas e os editais podem ser acessados pelo site www.gov.br.funarte ou direcionando seu celular para o QR Code aqui na tela. Daqui a pouco eu volto com outra notícia. Até já, Leandro. Obrigado pelas informações e até já, Felipe. Hora do nosso intervalo. Daqui a pouco tem mais Diversão, Cultura e Arte para você. Voltamos e toda terça você confere uma dica de leitura com o professor José Mário. Veja qual é a sugestão de hoje. A nossa dica de leitura de hoje vai para o livro Exílio, livro de memórias de autoria de Abelardo Jurema, um dos mais notáveis e destacados homens públicos do estado da Paraíba, nascido na cidade itabaiana, e que chegou ao alto posto de ministro da Justiça do governo João Goulart, que, como sabemos, nos anos 60, 1964, quando da eclosão do movimento militar que tomou o poder, foi deposto e exilado. Juntamente com o presidente, também experimentou a amargura do exílio, Abelardo Jurema, paraibano, que nos narra a experiência por ele vivida do exílio na cidade de Lima, capital do Peru, durante quatro longos anos. Porque toda experiência em que você se vê de uma hora para outra desterritorializado, longe da sua família, dos seus parentes, da sua terra, do seu chão, se converte quase sempre numa espécie de eternidade. É o que Abelardo Jurema nos conta aqui, neste pungente, tocante e comovente livro, no qual ele vai nos narrando a experiência do exílio, da solidão, das dificuldades inevitáveis no campo financeiro, as dificuldades de se manter com uma família e dependendo, muitas vezes, da ajuda de amigos. O exílio tem sido muito cantado em prosa e verso. Criou-se uma imagem romântica do exilado. Claro, em tempos outros, muitos exilados dispunham de cobertura financeira para transformar o exílio em vilegiatura turística e ainda era exílio de curto prazo para os brasileiros, pois nos demais países sul-americanos, como já observou em certa oportunidade o ex-governador Negrão de Lima, o exílio era, por média, de 10 a 20 anos. Um ponto extremamente importante no livro é que, embora Abelardo Jurema nos narre os dramas que ele vivenciou no Peru por ocasião do seu exílio, não há nenhum vestígio, nenhuma nota de ressentimento, de mágoa, ou mesmo do cultivo, do sentimento de vingança contra aqueles que lhe impuseram tão amargo destino. Pelo contrário, há uma largueza de espírito, há uma compreensão de que a vida é também feita de injustiças e de impasses, muitas vezes, insuperáveis, como aqueles que ocorrem frequentemente nesse pântano e nesse terreno movediço que é a política. Exílio, uma página literária importante da memória política paraibana, de autoria do ministro, do homem público, Abelardo Jurema é a dica de leitura que eu faço hoje com muito entusiasmo para que as novas gerações conheçam a sua história, a sua memória na figura de um homem público do tamanho e do porte de Abelardo Jurema. Quem fala com a gente de novo é Felipe José. Agora ele traz informações sobre o Agosto para a Igualdade Racial. Não é isso, Felipe? É isso mesmo, Leandro. Estou de volta com os detalhes do Agosto para a Igualdade Racial. Começa hoje a programação do 12º Seminário Agosto para a Igualdade Racial com o tema Aquilombano Campina com capoeira, maracatu e hip-hop. A abertura acontece esta noite a partir das 7 horas com uma palestra sobre capoeira na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Argemeiro de Figueiredo ou Polivalente. Além disso, ao longo de todo o mês serão realizadas diversas outras palestras performances, rodas de diálogo e apresentações culturais focadas na população negra. Para mais informações sobre o evento é só ficar ligado na nossa programação. Até a próxima, Leandro. Beleza, Felipe. Obrigado pelas notícias e até a próxima. Agora é hora de você programar sua diversão com a nossa agenda cultural. Olha só o que está rolando em nossa região. Hoje, a Rota Cultural Caminhos do Frio continua em Serraria. A partir das 7 da noite, a Praça Antônio Bento recebe Cultura na Praça com apresentação da creche municipal e escola municipal Clóvis Lima e show com o grupo Pagode da Aliança. Em Areia, continua a programação do Festival Sesc Paraíba de Música com o Recital Música de Câmara a partir das 7 da noite no Teatro Minerva e a partir das 8 da noite no palco principal do Calçadão João Cardoso haverá apresentação do Quinteto da Paraíba. O Museu de Arte Assis Chateaubriand continua com as suas exposições recortes dos séculos 19 e 20 e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Na Avenida Floriano Peixoto o Museu Histórico de Campina Grande segue com a exposição Campina Aldeia Cidade. O horário de visitação é das 8 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI às margens do Açude Velho segue com a sua exposição permanente de segunda à sexta das 9 da manhã às 6 da noite. O valor do ingresso é R$ 10,00. Crianças até 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. No Museu de Arte Popular da Paraíba também no Açude Velho continua a exposição Movimento Armorial 50 Anos. O horário de visitação é das 10 da manhã às 7 da noite. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente pela plataforma simpla.com.br. A Vila do Artesão segue aberta ao público no bairro São José. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. No cinema de Campina Grande seguem em cartaz os filmes Missão de Sobrevivência, Mansão Mal-Assombrada, Barbie, Oppenheimer, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 e Elementos. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. É hora de se despedir, mas amanhã tem mais diversidade para você. Você pode interagir através do WhatsApp ou nos acompanhar nas redes sociais. Siga, curta e compartilhe. Lá no nosso canal no YouTube você encontra todo o conteúdo do Diversidade. Se inscreva, curta e comente. Amanhã eu estou de volta na segunda edição. Tchau! 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 Tchau!